Tudo bom, lindeusas da minha vida? Filó, doceira da terra, mas o meu intestino, o filó, anda muito preguiçoso e eu não consigo emagrecer. Minha irmã, pra emagrecer, o intestino também precisa funcionar. É isso mesmo. E a dica que eu vou te dar hoje, a receita é maravilhosa. Com uma colher e um copinho de água de 200ml, você vai beber e você vai ver como vai mudar a saúde do seu intestino e você também, minha irmã, tá querendo emagrecer? Pois vai emagrecer, vice. Mas antes, se inscreva no canal, ative o sininho, porque senão o YouTube não te mandará os meus vídeos todos os dias e não se esqueça de deixar aquele joinha. Então se inscreva, ative o sininho e vem pro vídeo. Olha só, ela é uma fibra natural. Vou te falar de inúmeros benefícios e depois vou te contar quem é ela. Olha só, ela é uma fibra natural. Essa fibra tem capacidade de aumentar até 20 vezes de tamanho quando entra em contato com outros líquidos. Ou seja, você tem que consumi-la e beber muita água. Pois apresenta alto teor de absorção de água. É isso mesmo. Ou seja, uma super aliada para buscar um alimento. Aliás, para quem busca, né? Um alimento que auxilia na regulação do intestino, no emagrecimento e na prevenção e combate de algumas doenças. Olha só, ela tem o poder também de amolecer as fezes muito rápido. Minha irmã tá aí com o negócio que tá com aquela constipação, o negócio tá daquele jeito, né? Formando uma pochete. Oh my God! Vamos dar um jeito? Às vezes nós achamos que estamos muito gordas, muito barrigudas e estamos na realidade com aquela pochete de fezes. Aquele bolo fecal que é assim que se fala, não é verdade? E a gente tem que destruí-lo porque destruindo a gente também elimina gordura, minha irmã! Através das fezes e através também da urina. Olha só, ela tem esse poder de amolecer as suas fezes muito rápido. Você sabia que o nosso intestino é considerado o segundo cérebro do nosso corpo? Como assim, Filó? Olha só, eu anotei inúmeras coisas aqui pra você e eu vou ler tudinho agora. Olha só, você tem que manter o seu segundo cérebro, que é o intestino, muito saudável. É fundamental para combater infecções, reduzir inflamações e prevenir doenças? É isso mesmo. Olha só, eu estou falando do piscílio. Olha como que ele vem. Piscílio, você compra em casas de produtos naturais. Você vai usar uma colherzinha assim. Isso aqui equivale a uma colher de sopa. Uma colherzinha em 200 ml de água. Ele tem que ser consumido muito rápido. Eu vou te mostrar o efeito dele aqui. Porque quando você coloca na água, ele vira um gel. E aí pra você ingerir... Mano, não é fácil, mas nós somos fortes. Olha só. Ele trata diarreia, constipação, colite, te emagrece controlando o seu colesterol. E o açúcar no seu sangue ainda ajuda muito na saúde do coração, prevenindo inúmeras doenças. É um laxante natural. Piscílio. É isso mesmo. Chega lá na casa de produtos naturais, que você é acostumado a ir, e fala, eu quero piscílio. Fibras naturais. Puríssimas. Olha só como que ela vem, ó. Fibras naturais puríssimas. Você sabe o que que acontece? Amolece as suas fezes. Esse é um laxante natural. E é milagroso pro nosso corpo inteiro. Porque seu intestino funciona. É uma coisa de louco. A sua pele fica maravilhosa. Você emagrece. O cabelo agradece. As unhas agradecem. A pele fica de bumbum, de neném. Enfim. Manda. Porque através das fezes, nós eliminamos inúmeras toxinas. E coisas que a gente vai intoxicando, né? Aqueles malefícios, né? Que a gente vai trazendo pro nosso organismo. Então, através das fezes, tudo acontece. Olha só, eu vou colocar aqui pra você ver como que o psyllium age quando ele é colocado na água. Aqui eu tenho 200 ml de água. Eu vou pegar aqui, ó. Dá equivalente a uma colher de sopa de psyllium. Eu gosto de ingerir 5 gramas todos os dias. Aí eu vou colocar aqui, ó. Aí você mexe. Você vai ver que vai ser formado um gelzinho. Não esqueça que quando a gente ingere fibras, é importantíssimo a gente ingerir bastante água. Bastante água mesmo. Então, você beba muita água ao longo do dia. Filó, que horas você toma? Meu amor, eu gosto de tomar logo de manhã quando eu acordo. Porque aí você vai dormir com a barriga chapada, zerada. É isso mesmo. Então, você colocou. Eu já vou te mostrar que ele vai virando um gelzinho. Então, quando eu acordo, eu bebo, ó, uma colher de sopa em 200 ml de água. Olha aqui, ó. Como que ele já vai virando? Um gelzinho. Se você não beber ele rápido, depois você não consegue beber. O que que acontece quando ele vira um gel? Ele vira um gel no seu estômago e diminui também o apetite. Deixa eu beber, porque senão depois a gente não dá conta de beber. Hum, peraí. Filó da série da terra, gente. Ele não é fácil de tomar, mas quando eu penso nos inúmeros benefícios... Minha irmã, eu piro e bebo mesmo. Olha só. Gostou do vídeo? Você pode beber pro resto da sua vida. Principalmente se você tem problema intestinal muito grave. Pro resto da sua vida, consulte aí o seu médico, seu nutricionista de confiança. Que eu tenho certeza que ele irá te falar a mesma coisa. Então, minha irmã, bora tomar piscínio todos os dias? Deixa um gostei, se inscreva no canal, já ative o sininho. Vem fazer parte dessa família feliz. Corre lá no meu Instagram, está Coisas de Filó Oficial. Corre lá agora, porque você está perdendo Coisas de Filó Oficial. E comece a me seguir, porque a gente se diverte demais. A minha página no Facebook também está Coisas de Filó. E falando em Facebook, jogue lá no seu Facebook e compartilhe esse vídeo. Porque Coisas de Filó tem mudado a vida de milhões de pessoas. E pode sim mudar a sua também. Minha irmã, bora espalhar energia positiva e luz para o mundo. Porque o mundo está de ponta cabeça e está precisando de nós. De mim e de você. Deixa aqui nos comentários se você tem algum problema intestinal. E não esqueça também de dizer de qual cidade, país ou estado você é. Não esqueça daquele like, de se inscrever, ativar o sininho. E vir fazer parte dessa família que é muito mais feliz. Eu amo vocês demais da conta. Bora compartilhar? Bye! Música Música Música